Sim, a toxina botulínica, ela inibe as terminações nervosas. E terminação nervosa, o neurônio, ele chega não só no músculo, como também em glândulas. Os neurônios controlam a função das glândulas. E as glândulas salivares, parótida, submandibular, sublingual, em algumas doenças, elas ficam ativadas em excesso, como por exemplo na doença de Parkinson, onde tem um excesso de saliva e a pessoa fica salivando o tempo todo, além de ser incômodo, de ter que ficar limpando, dificulta a fala, dificulta a deglutição, dificulta a fonoaudiologia. E se a gente aplica a toxina nas parótidas e nas submandibulares, já é suficiente para inibir a função da glândula de forma tal que a salivação reduz muito e a pessoa tem uma qualidade de vida muito melhor. Então, com uma aplicação simples, resolve a vida muito melhor do que ficar usando remédio anticolinérgico, pingando debaixo da língua atropina e outros medicamentos, que também inibe a função intestinal, o tubo digestivo do Parkinson já é mais parado, você dá um remédio que para mais ainda, aí você resolve um problema e tem outro efeito colateral por conta do medicamento, sendo que a toxina botulínica ajuda e resolve de uma maneira muito bem clara e definida por 6 meses, 4 a 6 meses e praticamente sem riscos.